Se o pessoal de São Paulo já veio da outra vez, que o Vandir fez uma gravação direcionada aqui para o pessoal da Granja Viana e de Cotia, dessa vez então, Vandir, pode se preparar. E agora tem mais um motivo para vir, né André? É, porque vai ganhar 20 litrinhos de gasolina se você vier até aqui buscar a sua máquina. Agora gente, o que importa? A loja é demais, tem games, suprimentos, acessórios, completíssima, né André? Assistência técnica. Assistência técnica especializada para você. E não é só isso não, o pessoal veio atrás de máquina também, viu? Porque tem preço bom demais. Quem levou máquina, levou game também? Levou também. Ó, o Celeron 266. 32 MB de RAM, HD de 3.2, fax 56, multimídia de 36 velocidades, monitor LG de 14, 3 anos de garantia, Windows 98 original, hein? O que que acompanha? Pé de mouse? Mesa, estabilizador e 50 horas de internet. À vista? 1.499 à vista, ou 1 mais 12 de 157,61. Vamos fazer essa mesma máquina se transformar num Pentium 2 333. 32 MB de RAM, HD de 4.3, fax de 56, multimídia de 36 velocidades, monitor LG de 15 polegadas, Windows 98 original. Tá, acompanha, mousepad. Mesa, estabilizador, 50 horas de internet. Cor, 2.059 à vista, ou 1 mais 12 de 219,43. Você entendeu agora por que o pessoal de São Paulo veio, gente? O pessoal daqui da Granja Viana veio também, mas de São Paulo falou que é longe não, viu? Porque realmente vale muito a pena o preço, games, assistência técnica, tudo pra você ainda em 1 mais 12 vezes. É só aproveitar, correr pra cá. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no sábado, das 9h às 18h, no domingo, dia 1º, vai abrir também das 10h às 16h. Avenida João Paulo Ablas, 233 Jardim da Glória, Granja Viana, aqui em Cotia. Telefone com a Wevland. 7922-3328. Sítion. 3822-3329. 3824. Obrigado.